Oi gente, aqui no canal eu gosto bastante de trazer informação pra vocês sobre componentes que tem nos produtos que a gente usa então, às vezes a gente pega um produto com queratina e a gente não sabe exatamente por que a gente está usando ele ou por que a queratina é importante pro nosso cabelo já fiz com óleo de jojoba, já fiz com várias coisas e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aminoácidos que são um ativo frequente nas máscaras, nos produtos capilares em geral e que muitas vezes a gente não faz ideia da importância que isso tem do cabelo então no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os aminoácidos por que usar, qual a função, cresce cabelo, não cresce cabelo e tudo isso se é um tipo de vídeo que você gosta, não perde tempo, clica no gostei pra mim e se você vai ficar do nada, acaba de parar a queda e foi com a minha cara se inscreve no canal que vai ser muito bem vindo, bora! Antes de a gente começar a falar de exatamente o aminoácido a gente precisa saber que o nosso cabelo é formado basicamente por queratina e cerca de 16 aminoácidos pode ser mais que isso? pode ser mais que isso porque realmente existem vários aminoácidos mas o nosso cabelo é basicamente formado por queratina e cerca de 16 aminoácidos diferentes como eles são parte da estrutura do nosso cabelo eu nem preciso dizer que eles são realmente muito importantes pra saúde do nosso fio ai, mas por que é importante pro nosso cabelo? porque os aminoácidos são responsáveis pelos glóbulos vermelhos do nosso cabelo e os glóbulos vermelhos são os responsáveis por fornecer vitaminas para os folículos pilosos do nosso fio tá, Yasmin, e aí, tá? a gente precisa de aminoácidos porque eles produzem glóbulos vermelhos e os glóbulos vermelhos carregam vitaminas e o que isso quer dizer? isso quer dizer basicamente que os aminoácidos são parte fundamental do seu cabelo crescer ou seja, de você ter quebrado na sua cabeça grande parte disso é culpa dos aminoácidos por conta disso, os aminoácidos são ativos frequentes frequentes de quem está no Projeto Rapunzel eu já tenho um vídeo ensinando a escolher produtos para o Projeto Rapunzel então se você está no Projeto Rapunzel e não tem um produto lá escrito crescimento capilar você tem aqui na composição e vê se tem aminoácido ele já ajuda no crescimento capilar sim mas não é só por quem quer que o cabelo cresça que deve usar aminoácido não, tá? ele faz parte do futuro do nosso cabelo e por causa disso ele pode ser usado em qualquer tipo de cabelo em qualquer momento da vida não é só para quem quer que o cabelo tenha um cabelo não é só para quem passa por processo químico por todo mundo, porque já é algo que existe naturalmente no nosso filho é muito comum a gente encontrar aminoácido em produtos de reconstrução porque isso não é à toa, né? quando a gente passa por processo químico quando a gente passa por processo químico descoloração, alisamento, tintura, tudo isso faz com que o nosso cabelo perca massa dentro dessa massa, a gente fala que o cabelo perde tem vitamina e aminoácido por causa disso a reposição de aminoácido é fundamental em qualquer tipo de cabelo mas em quem faz processo químico essa reposição tem que ser mais frequente existe diversos tipos de aminoácido cada um tem uma função diferente cada um pode ajudar o cabelo de uma forma mas no vídeo de hoje eu separei 3 aminoácidos que são muito famosos e muito comuns de você encontrar em fórmula então muitas vezes você pega um rótulo e tá lá escrito uma deciminoácidos e você fica tipo e daí? o que isso quer dizer? o que isso serve? então eu separei 3 famosões, mas existem muito mais do que isso a cisteína é uma muito famosa por quem tá no projeto Rapunzel e ela funciona como se fosse uma cola no nosso cabelo porque ela consegue ligar as proteínas dos fios então assim, a cisteína ela é parte do nosso cabelo já naturalmente pra quem tá com o cabelo danificado ela é maravilhosa porque ela consegue fazer essa ligação de proteína deixando o cabelo mais forte e pra quem tá no projeto Rapunzel também um dos benefícios dela é que ela consegue selar com o típulo do cabelo ela consegue alinhar com o típulo do cabelo dessa forma o cabelo fica mais alinhado, com o volume reduzido, com o brilho espelhado e sem frizz ou seja, se tu não usou nada com cisteína ainda você precisa usar porque ela é maravilhosa a arginina também é muito famosa é muito comum virar arginina em produtos de projeto Rapunzel porque ela ajuda ativamente nesse crescimento capilar é um aminoácido fundamental pro crescimento e pro fortalecimento do fio então quem tá no projeto Rapunzel, cabelo danificado, cabelo que passa por processo químico a arginina faz parte, precisa ser encontrada em produtos e também tem ampulas de arginina pura que fazem muita diferença no cabelo e o outro que eu separei é a tirosina que ela deve ser, pra mim pelo menos ela é, muito famosa em quem tem cabelo colorido porque ela atua ativamente na preservação da cor do seu cabelo ela consegue evitar a oxidação dos fios, eu já falei sobre cabelo oxidado aqui no canal vou deixar o link aqui embaixo pra você assistir e no desbotamento, então ela faz com que a durabilidade da cor seja muito maior e a tirosina é um aminoácido top pra quem tem cabelo colorido então é isso, se você não sabia da importância do aminoácido, me conta aqui nos comentários não sabia, sabia, não fazia ideia se você sabe mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários também se você usa algum produto que tenha um desses três aminoácidos que eu falei ou outros, deixa nos comentários se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo indicando produtos com aminoácidos também não fecha esse vídeo sem clicar no gostei e se estiver no canal se não for inscrito um beijo e até o próximo vídeo tchau